Bem-vindo ao canal Isidro Caldas. Aqui você encontrará tudo sobre séries e filmes famosos para o cinema e a televisão. Biografia de artistas, atores e atrizes famosas de Hollywood. Bandas e cantores famosos como Beatles, Elvis Presley e muito mais. Inscrevam-se, dê seu like, compartilhem e comentem com seus amigos. Deborah Lee Griffin, mais conhecida como Deborah Paget, é uma atriz norte-americana de teatro, cinema, televisão e rádio. Tornou-se mais conhecida e famosa por suas atuações nos filmes A Princesa do Nilo, um filme de aventura de 1954. Os Dez Mandamentos, um épico de 1956. Love Me Tender, ou Ama-me com Ternura, um faroeste, também de 1956. E por último, o filme O Sepulcro Indiano, um drama de 1959. Deborah nasceu em 1933, na cidade de Denver, no estado do Colorado, Estados Unidos. Sua mãe, Margaret Allen, era uma ex-atriz, e seu pai, Frank Henry Griffin, era pintor. O casal teve cinco filhos, portanto, a garota Deborah tinha quatro irmãos. Na década de 1930, a família mudou-se da cidade de Denver para Los Angeles, na Califórnia, onde Deborah fez seu primeiro trabalho profissional aos oito anos de idade, e aos onze anos foi matriculada na Hollywood Professional School, ou seja, na Escola Profissional de Hollywood. Sua mãe, Margaret, estava determinada que Deborah e seus irmãos também fizessem carreira no show business americano, o que acabou acontecendo, pois três dos seus irmãos se tornaram atores. São eles... Tila Lorin, nascida em 6 de outubro de 1922 e falecida em 2007. Lisa Gay, nascida em 6 de março de 1935 e falecida em 2016. E Frank Griffin, nascido em 25 de junho de 1929, atualmente está com 91 anos de idade. Em 1946, a garota Deborah Lee, aos 13 anos de idade, estreou no teatro na peça de Shakespeare, intitulada The Merry Wives of Windsor. Em 1948, ainda aos 14 anos de idade, faz sua estreia no cinema no filme policial Cry of the City, lançado nos Estados Unidos no dia 29 de setembro de 1948, onde fez seu primeiro papel notável, interpretando Tina Raikont. Neste filme, atuou ao lado dos grandes atores Richard Kunt e Victor Mathur. Aos 17 anos, estreia no rádio, participando no período de 1950 a 1956, em três séries famosas, intituladas Family Theater, onde atuou em seis episódios, Lux Radio Theater, atuando em quatro episódios, e por último, em Stars Over Hollywood, onde participou em apenas um episódio. No cinema, atuou em um total de 31 filmes, dos quais vamos falar sobre alguns deles a partir deste momento. Em 1950, aos 16 anos, atuou no filme Broken Arrow, ao lado do grande ator James Stewart. Neste, interpretou a personagem Sunseer Ray, que significa Estrela da Manhã, uma donzela nativa americana que se apaixona por Tom Jeffords, interpretado pelo já famoso e experiente James Stewart. Um detalhe, Stewart, na época, já tinha 42 anos de idade. Este filme foi lançado nos Estados Unidos em agosto de 1950. Em 1954, aos 20 anos, atua no filme Demetrius and the Gladiators, no Brasil intitulado Demetrius ou Gladiador, onde interpreta a personagem Lucia, isto ao lado dos grandes atores Victor Mathur, como Demetrius, e Susan Hayward, como Messalina. Este filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 18 de junho de 1954. Ainda em 1954, atua no filme de aventura, originalmente intitulado Princess of the Nile, no Brasil, a princesa do Nilo. O mesmo é estrelado por Deborah Paget, como a princesa Shalimar e Tora, a dançarina, e pelos atores Jeffrey Hunter, que interpreta o príncipe Hayd, filho do califa de Bagdá, e Michael Rennie, como o ameaçador Ramakhan, comandante de um poderoso exército. Este filme foi lançado nos Estados Unidos em julho de 1954. Em 1956, ainda aos 22 anos de idade, Deborah atua no filme Os Dez Mandamentos, um drama épico religioso, onde a atriz interpreta a personagem Lília, isto ao lado de grandes atores, como Charlton Heston, no papel principal, como Moisés. Hugh Brinner, como Ramesses II, faraó da 19ª dinastia do Egito. Anne Baxter, como Nefretiri, rainha egípcia e esposa de Ramesses II. Edward G. Robinson, como Dayton, um ex-escravo que se tornou o governador da terra de Gossam, e Ivone Di Carlo, como Sephora, a esposa de Moisés. Este filme foi lançado nos Estados Unidos no dia 8 de novembro de 1956. No mesmo ano, 1956, já aos 23 anos de idade, atua no filme Love Me Tender, no Brasil, Ama-me com ternura, um faroeste estrelado pelos atores, Richard Egan, como Vance Reno, o irmão mais velho, Elvis Presley, como Clint Reno, o irmão mais novo, e Deborah Paget, como Kathy Reno, esposa de Clint Reno. Este filme foi lançado pela 20th Century Fox, nos Estados Unidos, no dia 15 de novembro de 1956. Em 1959, aos 25 anos de idade, atua no drama intitulado O Sepulcro Indiano, onde a atriz faz uma cena muito sensual, conhecida como A Dança da Serpente, a qual chamou muita atenção por sua sensualidade e beleza. Neste filme, Deborah Paget atua como cita. Em 1962, aos 28 anos de idade, atua no filme de terror intitulado Tales of Terror, no Brasil intitulado Muralhas do Pavor. Neste, Deborah atua como Helena Valdemar, ao lado do grande ator Vincent Price, que interpreta três personagens, Fortunato, Valdemar e Locke. Este filme foi lançado nos Estados Unidos, no dia 4 de julho de 1962. Em 1963, atuou pela última vez no cinema, ainda muito jovem, aos 28 anos de idade, no filme de terror The Haunted Palace, no Brasil intitulado O Castelo Assombrado, lançado nos Estados Unidos, no dia 28 de agosto de 1963. Deborah Paget fez sua última participação interpretando a personagem N. Ward, novamente, ao lado do grande ator Vincent Price, que interpreta dois personagens, Joseph Coring e Charles Dexter Ward. Durante sua carreira, participou em algumas séries para a televisão, tais como River Boat, uma série de faroeste estrelada pelos atores Darren McGeevan e Bert Reynolds, exibida pela rede NBC de televisão de 1959 a 1961, onde, em 1959, a atriz atua como Lila Russell, no episódio intitulado The Unwilling. Raul Hyde, outra série de faroeste exibida pela rede CBS de televisão, no período de 1959 a 1965, onde, em 1960, Deborah atua como Laura Ashley, no episódio Incident of the Garden of Eden. Naquele mesmo ano, 1960, Deborah interpretou Agnes St. John, a única testemunha sobrevivente de um roubo de diligência brutal em outro faroeste intitulado John Ringel, estrelado pelo ator Don Duran, no papel título. Esta série foi exibida pela rede CBS de televisão, no período de 1º de outubro de 1959, a 30 de junho de 1960. Em 1962, a atriz voltou à série Raul Hyde para fazer o papel de Asuela, no episódio intitulado How State Child, ao lado do protagonista, o ator James Colburn. Em dezembro de 1965, em dezembro de 1965, Deborah Paget atuou pela última vez em sua carreira como atriz. Isto aconteceu na série policial intitulada Burke's Law, estrelada pelo ator Jeanne Berry. A mesma foi exibida pela rede ABC de televisão, no período de 20 de setembro de 1963, a 12 de janeiro de 1966. Nesta série, a atriz Deborah Paget interpreta a sua última personagem da carreira, chamada Miss Harper. A atriz resolveu se aposentar definitivamente em 1965, três anos depois de casar com um rico executivo da indústria petrolífera sino-americana em 1962. Curiosidade Elvis Presley esteve com Deborah Paget pela primeira vez quando se conheceram no dia 5 de junho de 1956, onde participaram juntos em um enquete cômico no programa Milton Berle Show. Elvis ficou encantado e se apaixonou, pois em agosto do mesmo ano, 1956, durante as filmagens de Love Me Tender, Elvis chegou a pedi-la em casamento. Contudo, Margaret Griffin, mãe da atriz, não o achava digno de sua filha e a proibiu de sair com ele, assim como impediu o próprio casamento. Na época, Deborah estava saindo com o multimilionário Howard Hughes, isto com a aprovação de sua mãe. Porém, nada aconteceu e o relacionamento acabou. No entanto, sua mãe, antes de falecer, muito arrependida, pediu perdão a Deborah por não ter aprovado o seu casamento com o bom rapaz Elvis Presley, pois sabia que, na época, Deborah o amava muito. Seu primeiro casamento foi com o ator e cantor David Street, no dia 14 de janeiro de 1958. Contudo, o divórcio aconteceu apenas três meses depois, no dia 11 de abril do mesmo ano, 1958. Seu segundo marido foi o diretor de cinema Bud Brecher. O casamento aconteceu no dia 27 de março de 1960. No entanto, apenas 22 dias após, já estava separada e seu divórcio se tornou oficial em 1961. Seu terceiro e último marido foi Ling C. Kang, um executivo da indústria petrolífera sino-americana. O casamento foi realizado no dia 19 de abril de 1962. Desta união, nasceu Gregory T. Chi Kang, seu único filho. O divórcio aconteceu 18 anos depois, em 1980. Infelizmente, não foram encontradas fotos do casal e do seu filho. A atriz, depois de ter três casamentos fracassados, mesmo ainda muito jovem, com apenas 47 anos de idade, resolveu ficar solteira e nunca mais casou. Depois de passado tantos anos, Deborah nunca esqueceu o pedido de casamento de Elvis e em uma entrevista confirmou toda a história e ainda revelou o pedido de perdão de sua mãe antes da mesma falecer. Quando Elvis conheceu Priscila na Alemanha, comentou com os amigos mais íntimos que ela era a mulher mais parecida com Deborah Paget que ele já tinha visto. E o resto é história. O seu grande amor ficou eternizado no filme Love Me Tender. A vida seguiu e Elvis acabou se apaixonando perdidamente por Priscila. A atriz tem 1,57m de altura. Nasceu no dia 19 de agosto de 1933. Isto na cidade de Denver no estado do Colorado, Estados Unidos. Completou 87 anos de idade em 2020 e no próximo mês de agosto do presente ano 2021 celebrará 88 anos de idade. Manteve-se ativa durante 17 anos desde 1948 a 1965. Atualmente a atriz mora no estado do Texas nos Estados Unidos. Deixo registrado aqui a minha mais sincera e singela homenagem a nossa querida, amada, linda e maravilhosa atriz Deborah Paget, um exemplo de mulher profissional e ser humano maravilhoso. Muito obrigado por tudo de bom que nos proporcionou tanto no cinema quanto na televisão, principalmente dando vida à nossa linda, doce e meiga Cat Reno do inesquecível primeiro filme de Elvis Presley Love Me Tender. Que Deus esteja abençoando e protegendo não só a ela como a toda sua família, assim na terra como no céu e a todos nós seus admiradores e eternos fãs. Na vida tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente, assim seja. Amém. Um forte abraço a todos, muita saúde e fiquem com Deus.